Fala aí seguidores do Pintarte Rio, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Aurélio Veras, seja bem-vindo ao nosso canal. E ó, antes de qualquer coisa, já deixa de cortesia aí pra nós aqui o like e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Você tá aprendendo muita coisa, então deixa de cortesia aí o seu compartilhamento. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa cor que você vai assistir nesse vídeo. Assista até o final que você vai aprender a fazer profissionalmente em 10 litros de tinta a cor rosa Aurora. Vem comigo de vídeo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.